Um homem de 33 anos foi preso após assaltar um posto de combustível na Avenida Perimetral Dom Francisco, no bairro Pinto Madeira, na cidade do Crato, no final da noite desta segunda-feira, dia 27 de dezembro. Portanto, ontem, a ação criminosa foi flagrada pelas câmaras de segurança do estabelecimento comercial. O crime ocorreu por volta das 21 horas e 7 minutos, conforme as câmaras de segurança registraram o caso. O suspeito do ar deletuoso foi Robson Oliveira Ribeiro dos Santos, residente no bairro Nossa Senhora de Fátima, conhecido como Barro Branco, aqui em Crato. O mesmo acabou sendo preso minutos após o assalto por militares do raio aqui da cidade do Crato, que tomaram conhecimento do roubo através de populares. A prisão de Robson ocorreu na rua Monsenhor Francisco, a Cisseitosa, próximo onde aconteceu o caso, também próximo à igreja de São Francisco, no mesmo bairro do assalto. Portanto, esse assalto aconteceu em um posto de combustível. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, em poder de Robson Oliveira, foi recuperado o produto do roubo, uma quantia de R$ 447,00, em espécie. Os suspeitos, juntamente com o dinheiro, foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui da cidade do Crato. Reginaldo Silva, para o Blog do Gesso.